A sessão de Deus, havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão e convido o senhor deputado Humberto Aydar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde, seu presidente. Hino de ação de graças. Eu vos dou graças, senhor, de todo meu coração. Eu vos canto na presença dos deuses. Prostome perante o vosso santo templo e louvo o vosso nome. Pela vossa bondade e fidelidade, exaltai acima de tudo o vosso nome e engrandeceis a vossa palavra. Por estarmos com sessão remota, nós dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para perceber a leitura da matéria constante do expediente. Processo 2695, Governadoria do Estado, veta parciamento ao tópico de lei número 33, 19 de maio de 2020. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2777, Secretaria do Estado da Administração, é o relatório conclusivo do acompanhamento e avaliação da execução e do desempenho de contrato de gestão. O 3017, Secretaria do Estado de Saúde, também encaminha um relatório. O 3020, Secretaria do Estado de Saúde, é relatório conclusivo. O 3041, também da Secretaria do Estado de Saúde, outro relatório conclusivo. O 3230, Tribunal de Contas do Estado, relatório de atividade relativa ao primeiro trimestre de 2020. Tribunal de Contas do Estado, 3326, Tribunal de Contas do Estado, comunica a decisão, representação do processo 1447, 3358, Tribunal de Contas, prestação de contas anual do 1554, 3373, Tribunal de Contas também, comunica a decisão, tomada de contas anual, exercício 2014, 3382, Tribunal de Contas, comunica a decisão, recomendação, relatório de gestão fiscal, o 3466, da Secretaria do Estado de Desenvolvimento, resultados atingidos com a execução dos contatos de gestão, 3468, 8º, Secretaria do Estado de Administração, relatório conclusivo do acompanhamento e avaliação contra o contrato de gestão, Sr. Presidente. Há publicação posteriormente à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Nós temos vários ofícios aqui, Sr. Presidente, também no expediente, endereçados aos deputados, Dr. Antônio, Antônio Gourmidi, Lucas Calil, Ilde Cambão e Paulo do Trabalho. Somente o expediente. Tenha ciência aos Srs. Deputados e ao arquivo. Somente esse expediente, Sr. Presidente? Exatamente. Então, encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Temos poucos deputados inscritos, apenas dois até agora, três na verdade. Primeira inscrita, deputado delegado Adriana Costa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, colegas. Apresentação de requerimento a respeito dos profissionais de apoio às pessoas com deficiência na rede estadual e na UEG, Sr. Presidente. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Dr. Antônio Gourmidi. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, irmãos Pares. Eu quero apresentar dois requerimentos. Um que fala da importância do nosso diretor do STUEG, João Maria de Oliveira, que, nesse momento, ele é eleito presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores Urbanitários do Centro-Norte. Importante, nesse momento, que nós estamos aí numa conjuntura contra o avanço da privatização no setor de energia e saneamento. Então, parabenizá-lo por essa extensão. E o segundo requerimento, a goi na manutenção de asfalto no município de Itaberaí, na AGO 070. Devoi a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. Deputado Tales Barreto. Deputado Tales Barreto, para a apresentação de uma pergunta. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Adriano, nobres parlamentares. Presidente, nós estamos apresentando um projeto de lei que dispõe sobre inserção de CMS da conta de energia para contribuintes que utilizarem geradores de energia solar, ou seja, energia fotovoltaica. Eu acho que era uma forma importante de nós diversificarmos a matriz dessa produção de energia. Nós estamos entrando em um período de seca, todos os nossos reservatórios estão em baixa. O governo tem que buscar alternativas importantes. Talvez seja essa, a gente trabalhar com outra forma de matriz, a solar, que aqui nós temos um grande potencial. Então, esse é o meu projeto de lei, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Deputado Tales Barreto. Muito obrigado, senhor presidente. Estava com um probleminha aqui no som. Na hora que eu consegui aqui resolver, eu quero apresentar, senhor presidente, dois requerimentos. Um deles é uma denúncia de um esgoto que está ocorrendo lá na cidade de Pós, sendo despejado a céu aberto lá. E nós estamos solicitando aqui, então, investigação e apuração do fato do Ministério Público para sanear, inclusive enviando cópia. O deputado tem sido veiculado, inclusive, na TV Nordeste, porque foi a Polícia Civil do Meio Ambiente que localizou essa situação. E eu, senhor presidente, eu quero apresentar também o requerimento para a convocação dos aprovados do processo seletivo simplificado, número 01 de 2019 da Sanear, porque muitos concursados estão aguardando serem chamados e até agora a empresa não deu nenhuma posição. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Inclusive, vossa excelência está convocado para vir aqui no plenário para poder me trazer novidades de ruído. Deputado delegado... Perfeitamente, presidente. Eu já estou descendo aí para falar com vossa excelência e vou levar em mãos a cópia dos requerimentos que eu apresentei. Obrigado. o deputado delegado Eduardo Prado para a apresentação de matéria. Deputado delegado Eduardo Prado. Boa tarde, boa tarde a todos. Vou apresentar alguns projetos de lei e requerimento. Dentre eles, eu saliento a do IFRA, na pessoa do Pedro Henrique Salles, em caráter de urgência, a substituição da ponte de madeira na rodovia Geo 154 entre os municípios de Palmeiras de Goiás, Campessa e Santa Bárbara. O pedido é questão de urgência, a ponte está caindo, está trazendo um risco à segurança das pessoas ali que precisam dessa ponte. O demais são projetos de lei e também demais requerimentos aí devidamente encaminhados para a nossa assessoria da presidência e do diretor legislativo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Encerrado, tem mais alguém para apresentar matéria? Encerrado a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Nós temos apenas um orador escrito. Deputado Paulo Trabalho, da cidade de Péssio. Seu telefone, seu computador está no nudo aí, deputado. Destrava o nudo aí, por favor. Me ouvindo agora? Agora sim, perfeitamente. Boa tarde, então, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa sessão. Eu venho repercutir um pouco sobre a boa notícia de uma possível parceria da Ambev com o governo do Estado para a aquisição de um produto oriundo da agricultura familiar, especificamente aí do Nordeste Goiano, que é a mandioca. Estivemos aí em uma reunião na cidade de Posse e a Ambev deu a sua sinalização de como será esse procedimento e qual é a ideia. Então, parabenizo pela parceria do governo do Estado com a Ambev, que inicialmente vai adquirir 100 toneladas de mandioca da cidade de Posse, da cidade de Flores de Goiás e Cavalcante. 100 toneladas parece um volume grande, mas não é. 100 toneladas vão ser aí cinco caminhões de mandioca. Para uma região inteira que é vocacionada para a produção de mandioca ainda é muito pouco. mas nós sabemos que até 2022 esse consumo ele pode chegar a 15 mil toneladas adquiridas da região. Mas onde que eu quero chegar? Para que o produtor invista num melhoramento através da Emater, melhoramento genético de variedades mais produtivas de mandioca para que ele faça uma melhoria no seu solo, para que ele consiga investir na produção, é preciso que o produtor ele tenha uma garantia do seu escoamento. Nós sabemos que num primeiro momento é para ajudar aquelas famílias que estão passando muita dificuldade, que vão vender ali um pacote de mandioca 10 quilos, 20 quilos, 100 quilos, vai juntando tudo até dar 100 toneladas. Mas isso gera uma expectativa muito grande na região e o produtor passa a querer investir nesse mercado, já que a mandioca ela é a cara do pequeno produtor, é a cara da agricultura familiar, é fácil de produzir a mandioca. É claro que quando você parte para uma outra escala precisa de tecnificação e é onde entra a EMATER. A EMATER tem excelentes técnicos, precisa de mais investimento, precisa de mais pesquisa, nós sabemos disso. Mas eu quero pedir aqui ao governo para que viabilize de todo modo, nós sabemos dos incentivos fiscais que chegam a 98% no Nordeste Goiano, mas que viabilize, sim, a vinda de uma indústria de extração de fécula de mandioca. Veja bem, essa mandioca que vai ser adquirida do Nordeste Goiano vai para São Paulo. A logística é bem contramão. Para cada tonelada de mandioca se extrai 250 kg de fécula aproximadamente. Então é a oportunidade do Estado de Goiás ter a sua fecularia instalada no Nordeste Goiano através desses incentivos e aí sim o produtor rural ter uma garantia de receita e garantia de escoamento da sua produção. Eu tenho certeza que os produtores vão investir. Eles estão animados. Todo mundo já planta um pouquinho de mandioca, vai aumentar, mas de repente a Ambev de uma hora para outra resolve comprar mandioca lá em São Paulo ou em lugares mais pertos da sua fábrica, da sua produção e aí o pessoal investiu, plantou e de repente não tem mais para quem vender. E aquela esperança de conseguir fazer receita, fazer renda ela pode ir por água abaixo. Então, eu queria dizer aqui para a própria Ambev que nos procure, nós podemos dar condições, melhorar a legislação do Estado, inclusive apresentei um projeto de lei dando isenção, a mandioca in natura já tem isenção de SMS, mas nós queremos que ela tenha também nesse primeiro momento, vamos procurar fazer esse convênio com o CONFAS, que ela tenha também isenção quando destinada à industrialização. No primeiro momento, até que se instale a fecularia, o objetivo maior tem que ser a indústria de extração de fécula de mandioca na região do Nordeste Goiano. Aí sim, nós teremos a oportunidade de mudar a cara da agricultura familiar dessa região, porque é vocacionada para isso. Então, nesse primeiro momento, quero parabenizar por essa parceria, quero me colocar à disposição, dizer aos pequenos produtores do Estado de Goiás, principalmente do Nordeste Goiano, que eu sou um parceiro nesse projeto. Estou junto para somarmos forças. Convido também o deputado Izo Moreira, que é da região, que ele também some forças nesse projeto, que agora o mais importante é nós pensarmos no desenvolvimento do nosso Nordeste Goiano, pensarmos no desenvolvimento das famílias mais humildes e mais carentes, que estão tendo aí a oportunidade de poder gerar receita dentro da sua propriedade, sem grandes investimentos. E a EMATER que receba mais investimentos do Governo do Estado para melhorar a sua pesquisa e o seu desenvolvimento. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Um pequeno expediente, deputado, de muitos criminosos. Boa tarde, presidente Lissau, boa tarde, amigos deputados e deputadas. Aproveitando o momento, pequeno expediente aqui, que hoje eu venho fazer apenas uma reflexão a uma matéria que saiu ontem relacionada à Prefeitura de Goiânia no Jornal Popular. Inclusive, foi capa do jornal. Totalmente contrário à tecnologia. Hoje tem sido uma ferramenta para facilitar a prestação de serviços nesse tempo de pandemia. Nós observamos a notícia de que a Prefeitura de Goiânia não tem nem 3% dos seus trabalhadores na oportunidade do trabalho remoto. Isso aí, diferente, inclusive, do restante de todo o Brasil. Inclusive, no próprio governo do Estado e também no todo o Brasil, o IPEA divulgou um dado à pesquisa junto com o IBGE de que cerca de 24% dos trabalhadores têm trabalhado no sistema remoto. Prova disso, a própria Assembleia Legislativa, continuamos aí com toda a produtividade e com resultados alcançados. Home Office significa economia, Home Office significa qualidade de vida, as pessoas aí tendo a oportunidade de trabalhar em suas casas e garantindo a resposta para as pessoas. mas, infelizmente, parece que essa administração arcaica da Prefeitura de Goiânia está ficando para trás e mais esse ponto. E eu complemento que isso também representa um desrespeito para com os servidores públicos, colocando eles em situações de servidores administrativos que poderiam estar desempenhando suas atividades em casa, fazendo com que eles se desloquem ao ambiente de trabalho, correndo o risco de pegar o coronavírus. todas essas situações ainda tem a questão do impacto do trânsito, engarrafamento, os transportes coletivos cheios, lamentavelmente, como em todas as situações, é o que temos acompanhado. Então, prova disso é a situação arcaica da Prefeitura com relação ao modelo de gestão e também a falta de bom senso, aliada a vários servidores da saúde que denunciaram para mim, para vários colegas deputados e deputadas, a falta de quantidade de equipamentos de proteção individual para o seu trabalho, na educação em plena pandemia, suspendendo contratos. Então, não é esse tipo de administração que a nossa capital do estado de Goiás poderia estar dando de exemplo aí. Fica essa reflexão, nós temos que cobrar, sim, mudanças, mudar, isso aí vai ser debatido no processo eleitoral. Senhor presidente, eu gostaria também de chamar a atenção aqui, apresentamos um requerimento hoje ao presidente Lissal e à Assembleia Legislativa, à mesa diretora, vendo a possibilidade de fazermos a doação de computadores, equipamentos aí, tablets, notebooks que não estão mais sendo utilizados na Assembleia, para que possam ser doados para o FG. A UFG está fazendo uma campanha aí de inclusão digital para várias pessoas aí que não têm acesso e o poder econômico também nesse momento de pandemia e eu peço a solidariedade da mesa diretora, do presidente, de todos os deputados, acredito que é uma pauta suprapartidária que nós possamos aí, dentro da legalidade, atender também essa solicitação da Universidade Federal de Goiás, que está espalhada por todo o Estado e garantindo aí também a capacitação e a formação de diversos estudantes. E por último, senhor presidente, eu ressalto que nós apresentamos hoje um projeto de lei adequado a essa pauta de inovação e também tecnologia, no sentido aí de permitir que o governo do Estado possa disponibilizar a utilização aí, trabalhando com relação às concessionárias de telefonia móvel, a possibilidade que o cidadão possa ter acesso aos aplicativos do Estado, os canais de portais do Estado na internet, que o cidadão possa ter acesso a esses aplicativos sem custo, dando a garantia também de poder resolver o seu problema, principalmente nesse tema da pandemia. Então, em resumo, era isso que eu tinha de dizer e apenas aí uma alegria muito grande, mesmo distante, estar vendo de perto aqui diretos colegas. no momento aí, vendo os queridos deputados do Paulo Trabalho, Eduardo Prado, também aí, Carlos Cabral, hoje de vermelho, bem à Vila Novense, além do presidente Fissal. Então, já um abraço a todos e uma ótima sessão. Muito obrigado, Aline. Deputado Carlos Barreto. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados. Para mim é um prazer estar novamente num pequeno expediente e ouvindo o deputado Gil Montes criticando a prefeitura. acho que é de uma forma, uma crítica construtiva e importante para a prefeitura. Eu não tenho dúvida que a prefeitura hoje de Goieira está bagunçada, está desorganizada. A prefeitura não acompanhou o desenvolvimento das outras capitais, das outras grandes cidades, ficou para trás. E na área tecnológica, sem falar, é um caos. Não só no serviço remoto que poderia produzir, como todos os órgãos ou outros, seja na Justiça Federal, seja na Justiça do Trabalho, seja no próprio Tribunal de Justiça, tudo se viu, evoluiu. Nós aqui na Semana Legislativa, alguma parte do Estado também evoluíram com essas sessões remotas e a prefeitura está ficando para trás, sim. mas ficou não só nisso. A prefeitura apanhou demais com essa Covid, foi seguir o governo do Estado, viu que o governo do Estado errou no início da pandemia, fez um lockdown muito rápido, mas ela não quis se posicionar. A secretária da Saúde, hoje, que foi falar, inaugurar leitos lá no Hospital das Clínicas, demorou demais, as ambulâncias paradas, Goiânia, Eduardo Pradé, a única cidade no Brasil acima de um milhão de habitantes que não tem um hospital público municipal. Hoje a gente está vendo tantas pessoas aí de alta complexidade, de média complexidade, que precisa de ser regulada, precisa ser atendida em Goiânia e hoje, infelizmente, nós não temos. A Covid veio até para melhorar alguma coisa, infelizmente, no problema de doença, eles conseguiram aí fazer um acordo com o Hospital Federal, o Hospital das Clínicas, que é importante, mas demorou demais. Nós fomos hoje, Goiânia foi matéria no Bom Dia Goiás a manhã inteira, mostrando um transporte público que era para ficar pronto em seis meses, oito meses, já vão fazer mais de quatro anos. É muito triste ver os comerciantes dessa região com transporte público ainda perdido, que vai demorar muito ainda, porque faltou organização, faltou planejamento, faltou tecnologia. hoje, algumas cidades do Brasil já tem o cadastro no seu cartão SUS das pessoas que precisam de serviço público, com todo o relatório dele, com todas as atendimentos, com as doenças que ele já teve, o que ele pode... Hoje não tem nada. Infelizmente, nós ficamos para trás. Cidades importantes em Goiás, no Brasil, se desenvolveram, cidades criaram aspectos importantes para atender a comunidade, e Goiânia não. Goiânia hoje tem o pior transporte público do Brasil, embutiram na passagem, a gratuidade que ficou uma passagem cara, a mesma pessoa que pega um ônibus do setor Pedro, pega uma Vila Nova e vai para o centro, ela paga do mesmo tanto com uma pessoa que sai de senador Canedo, que sai de Trindade, que sai de Goiânia, e sai de Apricina, em uma distância maior, e paga o mesmo valor. A gratuidade, ela tem que ser paga para quem está dando esse benefício, trazer o transporte público para a sua responsabilidade. Então, deputado Vilmontes, que está nos acompanhando, eu acho que em nível de tecnologia, em nível de avanço, em nível de melhorar a vida das pessoas, Goiânia não ficou para trás. Nós visitamos, eu, Salim e o Adson, visitamos o transporte público de Curitiba, ali você vê um avanço, vê o respeito ao usuário, vê o respeito ao cidadão curitibano, que hoje, infelizmente, nós não temos esse respeito aqui com o cidadão UNS. O UNS hoje é maltratado na saúde, ele é maltratado no transporte público, as mães não têm vaga em si mês, não estou nem falando só em nível de tecnologia, não, porque essa não existe mesmo. Hoje, você vai no Paço Municipal, Eduardo, eu estive lá, é uma bagunça. Paulo Trabalho, eu entrei lá dentro, eu não dei conta de sair. É vergonhoso. Uma estrutura ultrapassada lá dentro, um remendo em cima de remendo, como é que as pessoas podem trabalhar com satisfação, com energia positiva, com uma porcaria daquele jeito lá, um trem horroroso, tudo cai nos pedaços. Se você não cuida da sua estrutura física, você vai cuidar da sua cidade? Então, está muito aquém. Muito aquém. Momento de reflexão com a administração municipal, tem que se avaliar, você tem que se dar conta, sim, de conduzir a nossa cidade, porque, se não dá, tem muita gente que quer. Tem muita gente que quer fazer o bem dos goianenses, fazer o bem das pessoas que moram na nossa cidade e proteger os goianenses. Obrigado, presidente. Deputado, a delegada Eduardo Prado. Muito bem, caros amigos, estou usando a máscara, porque não estou na minha residência, Carlos Barreto, em Márcio Turvinel, estou aqui usando o meu jaquete da Polícia Penal, que foi homenageado hoje pelo presidente Maxwell do Sindicato dos Policiais Penais. tenho orgulho de representá-los na Assembleia também, assim como muitos deputados nos ajudam. Estive em Brasília fazendo a articulação política para aprovação da emenda constitucional que criou a Polícia Penal, sou autor do projeto de lei que cria também a Polícia Penal dos Estados Unidos, articulamos com o Bruno Peixoto, sobrestamos o nosso projeto aqui do governador em caminho. Aproveito a oportunidade de usar esse novo abusão de policial penal, que eu tenho muito orgulho dizer que o governador Ronaldo Calado encaminhe a técnica da Polícia Penal, faça a promoção e a progressão desses policiais, o concurso da Polícia Penal faça a nomeação porque nós estamos em caos com mais de 3 mil temporários VPTs aí de forma ilegal pronto para devem ser substituídos, precisando do cadastro de reserva e principalmente o senhor governador Ronaldo Calado, peço o senhor para que um policial penal para que ele faça administração da DGAP, ou seja, a Polícia Civil nós temos um delegado de polícia, o doutor Odair, o comandante Bruno da Polícia Militar, o corpo de bombeiros, nós precisamos que valorizem os policiais penais para que eles estejam ordenando a sua instituição. A mesma coisa de colocarmos aí dentro de outra esfera administrativa pessoas que não pertencem às suas categorias. Ademais, quero, quando não o pensamento do deputado Virmontes, recebi aqui o doutor Pio Vezan, que é o presidente da Associação dos Juízes do Trabalho a essa questão da doação para o UFG, desculpador, estados, para ajudar as pessoas que não têm condições. E em relação à Goiânia não tenho muito o que falar, é um caos total, o prefeito Willis Mezende, eu digo a vocês que nós estamos inclusive com uma investigação por parte do Ministério do Público Federal por provocação nossa em que os recursos federais não foram aplicados dentro da saúde. Um caos. Um caos no trânsito porque não tem responsabilidade e fazem polêmica as empresas de ônibus. Não tem coragem de sentar, fazer uma aplicação de recursos para investir no transporte público, não como uma decisão de qualquer partida, enfim, é uma pauta vergonhosa. Segundo obras paradas, eu fui um relator da CPI das obras paradas na Câmara como vereador. Por sinal, naquele ano ganhei como vereador de Goiânia justamente por coragem de enfrentar o prefeito Tales Barreto. Indiquei e diziam de um bilhão de reais voltando os recursos federais e aí o prefeito fez uma força tarefa de secretário com menos de mim pedindo para aqueles vereadores independentes e retomaram o BRT, não conseguiram concluir, retomaram a casa de vidro ali perto do Jardim Goiás, onde era pronto de prostituição estupro de mulheres, o Hospital Matemática do Oeste lá no Veracruz, retomaram várias obras, mas não conseguiram repor a senhora dessa palavra. Estão aí com dinheiro, um bilhão de reais de empréstimo, dinheiro da saúde que ninguém sabe onde foi, tentando dar toque de caixa, fazer obras e correr. Perfeito, Luís, Vossa Excelência já tem um legado em Goiânia, Vossa Excelência é respeitado, mas como disse o senhor, tudo tem a hora de parar, jogador de futebol tem a hora de parar, políticos tem a hora de parar, e o senhor disse que tem desconfiômetro para saber a hora e para que o senhor não tem mais idade. Expeito, Vossa Excelência, meu pai trabalhou com Vossa Excelência como governador e digo que tudo tem a hora de parar. Um desses deputados que estão aqui nessa sessão, esses deputados que estão aqui a sociedade assiste, um desses será o novo prefeito de Goiânia, nós vamos trazer modernidade para a cidade, nós vamos trazer celeridade, tecnologia, desconcentração, descentralização da prefeitura e nós vamos fazer a capital de Goiânia concorrer não só com as capitais do Brasil, mas com a Policida, com a NAP, porque nós estamos perdendo de lavada, nós estamos na série C do campeonato, enquanto a Policida com Gustavo Mendanha e a NAP na série A, nós não podemos aceitar isso, nasci em Goiânia, criei em Goiânia, sou filho de Valdir do Prado que ajudou muito essa cidade, sou delegado de polícia aqui no meu estado e na cidade e nós vamos transformar essa realidade. Grande abraço, que Deus abençoe, obrigado a todos. Encerrado o pequeno expediente, deputado Ibertaidara, eu passo a palavra para o deputado Ibertaidara, nosso primeiro secretário, para proceder à leitura das matérias dos projetos de lei apresentados na presente sessão. senhor presidente, processo 564, de autoria deputado Tales, dispõe sobre a isenção do CMS na cota de energia para contribuintes que utilizarem geradores de energia solar, processo 565, delegado Eduardo Prado, altera a lei 13453, de 16 de abril de 99, que autoriza a concessão de crédito otorgado, redução da base de cálculo CMS, delegado Eduardo Prado, 566, dispõe sobre o auxílio especial a ser fago pelo Estado aos dependentes e profissionais das áreas da saúde e atividades auxiliares essenciais, 567, dispõe sobre a suspensão temporária de posse, porte e registro de armas de fogo a denunciados, inquiridos e réus em processo de violência doméstica, Diego Sorgato, 568, declara de utilidade pública a entidade que especifica 569, Diego Sorgato, dispõe sobre o acesso ao número da regulação do paciente no complexo regular estadual da rede de saúde, 570, Diego Sorgato, dispõe sobre a isenção de multas a motoristas que avançarem o sinal vermelho durante a madrugada, processo 571, Diego Sorgato, Instituto de Política Estadual de Proteção, Inclusão e Acompanhamento Educacional dos Alunos com Epilepsia, doutor Antônio, apresentou o 571, estabelece parâmetros para a destinação de computadores, celulares e demais dispositivos de informática apreendidos pelos órgãos públicos, Lucas Calil, 573, altera a lei 13025 de 97, que dispõe sobre a pesca, agricultura e proteção da fauna aquática, Lucas Calil, 574, fica denominada a rodovia Roberto da Cunha Guimarães, a rodovia Jó 336, que liga a Jó 164 ao Rio Araguaia, Paulo Trabalho, 575, dispõe sobre a isenção de CMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços dos produtos que especifica, Viri Serqueira, 576, altera a lei 28425, 10 de abril de 78, que disciplina a segurança de pessoas e bens no tocante à proteção contra incêndio e pânico, institui a taxa de segurança contra incêndio, processo 577, autoriza a alienação do lote de terras que especifica ao Vila Nova Futebol Clube, deputado Vinícius Siqueira, Virmão Descruvinhão, 578, dispõe sobre a disponibilização de acesso subsidiado à internet aos cidadãos no âmbito do Estado de Goiás. Sr. Presidente, esses os projetos apresentados na presente sessão. Está em votação. Os deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação que a comissão aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de produção e justiça e reembação. Passou a palavra novamente ao primeiro secretário. Deputado, V. Exª solicitou a convocação da comissão única. Sim, nós temos apenas um projeto, Sr. Presidente, que precisa ser distribuído. Eu gostaria que V. Exª pudesse consultar os pares para a realização da comissão mista. Perfeitamente. Então, eu coloco em apreciação do plenário os Srs. Deputados que aprovaram a convocação da comissão mista. Feita pelo deputado Humberto Aida, quero ficar com a comissão. Os contratos se manifestam aprovados. Passa a palavra ao primeiro secretário para perceber a leitura da matéria constante da ordem do dia. 20.43, Deputado Major Araújo, segunda discussão e votação, altera disposição da Lei 13.694, 27 de julho de 2000, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 92, inciso 10, da Constituição do Estado de Goiás. Está em discussão, encerrado, em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico e solicito que encaminhe o link também aqui no chat. do artigo 93.694, da Constituição está sentindo do artigo 93.694, do artigo 93.694, das 19.793, Pela ordem, senhor presidente Tem a palavra do deputado Álvaro Guimarães Está faltando só um voto, deputado Eu estou só querendo fazer um pedido da vossa excelência Pode falar Hoje nós aprovamos na comissão de constituição e justiça um projeto que dá nome ao aeroporto da sua região de Santa Helena É um pedido do prefeito dos vereadores daquela cidade o nome de Paulo Lopes foi aprovado Eu queria pedir vossa excelência se for se tiver como consultar o plenário para a gente se o Humberto Aydar, nosso presidente devolver o projeto, se dá para a gente aprovar, votar em discussão na discussão ainda hoje nessa sessão Deputado, seu pedido é na ordem nós não pensamos duas vezes em aceitar uma sugestão de vossa excelência então eu já estou incluído na pauta aqui, já havia devolvido o deputado da Cidade já tinha incluído na pauta até porque eu sou um ferrenho defensor do estatuto do idoso e aí o deputado tem sempre preferência aqui na pauta é verdade é só pode o deputado só pode ir ganhando dia porque o senhor está chegando também não, deputado Alvaro já chegou ele já faz parte dos idosos também do grupo de risco vamos proclamar o resultado 27 votos sim nenhuma abstenção nenhum voto contrário está aprovado em segunda discussão votação a secretaria para a situação de autógrafo processo em fase de segunda discussão e votação 3018 altera a lei estadual 2637 de 12 de novembro de 2019 que institui o programa social de formação qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores segunda discussão e votação está em discussão encerrado o Paulo revolve o despacho para discutir a matéria do deputado delegado Eduardo Prado Sr. Presidente eu vou votar favorável essa matéria queria agradecer também ao deputado Inverta Idar um grande amigo e um dos maiores produtores de equipe do centro-oeste do ano queria dizer que vou votar uma matéria não obstante dizer que eu fiz uma emenda para aumentar para 10% os deficientes quero aproveitar o INSEF também aqui para parabenizar todos os advogados do Brasil hoje é dia do advogado e dia do estudante também parabéns a todos os estudantes também que estamos vendo aos advogados que nós sabemos que são indispensáveis a administração da justiça assim já diz o artigo 138 133 da Constituição Federal sem o advogado nós não temos a prestação jurisdicional do Estado por sempre nós sabemos que são imprimordiais para a eficiência da justiça parabéns aos advogados que nos assistem parabéns a todos os advogados do Brasil da Seganda dos latinos peço presidente também para que faça essa honraria formal aí pela sessão vossa excelência como presidente muito obrigado Deus abençoe a todos perfeitamente encerrado a discussão está em votação encerrado senhores deputados queiram registrar o voto no placar eletrônico presidente agora está em voto agora está em voto parabéns parabéns está estampando está estampando senhor presidente que está mudo estou ouvindo vossa excelência pode falar está mudo tira o mudo do seu 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 voltou normalidade presidente pode deixar obrigado agora sim está falando estou ouvindo sua voz obrigado obrigado deputado Luiz Moreira deputado Bruno Peixoto deputado Henrique Arantes deputado Paulo César deputado Caio Salim deputado Vinícius Siqueira deputado Gustavo Seba deputado Tales Barreto deputado delegado Berto Dófio deputado major Araújo deputado Thiago Bernays deputado delegado Adriana Cortes deputado Tião Caroço deputado Vim Montes Curvinel deputado Carlos Cabral deputado Cláudio Meirelles deputado Jefferson Rodrigues já temos voto suficiente 26 votos favoráveis nenhum voto contrário está aprovado em segunda discussão e votação a secretaria prestação de autódromo Sr. Presidente processo em fase de primeira discussão e votação o 3096 altera a lei 17893 de 27 de dezembro 2012 que institui o fundo de aval do estado de Goiás está em discussão para discutir a matéria deputado Bruno Peixoto não 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 é 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 senhor presidente se me permite gostaria aqui de pedir destaque do voto da deputada Leda Borges que foi aprovada na comissão lista se trata do fundo de aval a emenda da deputada eu entendo perfeitamente inclusive concordo com ela porém conversei com o secretário expliquei do voto em separado e esse fundo de aval é justamente para facilitar a vida durante a pandemia porque algumas pessoas na verdade várias acabaram não tendo condições e nem créditos para que mantesse os empréstimos ou solicitasse novos empréstimos então eu entendo que eu entendo que nesse momento nós precisamos ajudar essas pessoas e em virtude a isso deputada Leda eu disse para a vossa excelência que concordo com o seu voto quando estava na comissão lista porém o secretário me pediu que nós possamos rejeitar esse voto justamente porque a ideia do fundo de aval é de atender aquelas pessoas que mais necessitam e não apenas até o seu patrimônio líquido ou mesmo em relação a pessoas que já têm um débito que elas possam refinanciar então o fundo de aval nós estamos trabalhando nesse sentido para ajudar a população então eu peço a todos por gentileza que vote não e solicito o destaque do presidente do voto e peço a todos que votem não em relação ao voto da deputada Leda sabe o carinho que eu tenho por vossa excelência concordei com esse voto na comissão mista mas o secretário me alertou que nós temos que trabalhar para ajudar essa população que às vezes está numa situação difícil tá bom muito obrigado perfeitamente acapado o pedido de destaque do líder de governo deputado Bruno Peixoto eu coloco em votação o destaque então senhores deputados vamos com atenção agora porque nós temos duas votações nessa matéria a primeira votação é o destaque do deputado Bruno Peixoto que a orientação do líder de governo é para a rejeição do destaque e depois nós vamos votar o teor da matéria então eu peço que libere o placar eletrônico para a votação do destaque do deputado Bruno Peixoto só um minutinho nós vamos cadastrar o destaque lembrando que o voto não rejeita o destaque pedido pelo deputado Bruno Peixoto e o voto sim aprova o destaque orientação mais uma vez deputado Bruno está orientada a bancada solicita a todos por gentileza que votem não e já expliquei amplamente a justificativa perfeitamente só um minutinho que vai cadastrar o pedido do destaque do deputado Bruno Peixoto e nós podemos votar solicito aos deputados um minutinho de paciência de paciência Obrigado. Para quem perdoe, pode ir para o Cláudio? Obrigado. Deputado Tazio Barreto... Deputado L, que é questão de ordem? Deputado Tazio Barreto, manifestaram essa votação. Deputado Tazio Barreto, V. Exª está sendo solicitada. Qualquer matéria, por favor, que eu perdi aqui, que eu estava em uma reunião. É do fim de aval, é um destaque, deputado. De uma emenda, um voto separado é a deputada Leila Borges. O líder de governo, deputado Bruncão... Eu vou votar sim. Eu vou votar sim. Mas então por que a V. Exª levantou votos? Vota sim, com a verdade. Deputado Tazio está pensando mais na eleição de Goiânia, viu? Deputado Bello, V. Exª percebeu que ele está agitado hoje, né? É, é... Mas... Bruno, você está bem? Está tudo bem com V. Exª, deputado líder do governo? Eu vou proporcionar o resultado aqui para nós, para a sequência, a sessão. São oito votos sim, 24 não. Está rejeitada o voto em separado da deputada Leila Borges. Senhores deputados, agora sim, nós colocaremos o teor da matéria. O teor da matéria em votação. Agora, a orientação para a orientação de bancada, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, gostaria de pedir a todos da BOSE que agora vote sim. Inclusive da oposição, que se trata do fundo de aval. Gostaria de pedir a todos o voto favorável. Vote sim nesse momento. Muito obrigado. Perfeitamente. Já estamos cadastrando a matéria. Já está liberado o placar eletrônico para votação. Agora estamos votando o teor da matéria, senhores deputados. liberado o placar, podem registrar o voto no placar eletrônico. Eu queria só que o deputado Hélio pudesse nos orientar no voto, deputado Hélio, quando a sua experiência é não ou sim, deputado Hélio? Desarroubou uma maneira aí de apresentar um com o outro, porque o deputado Hélio falou sim. Vamos votar sim. Sim. Já estou votando sim, a pedido... Já temos votos suficientes, deputados. Mais alguém para votar? 30 votos, 31 votos registrados. Está aprovado em primeira votação. Há segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Presidente, o senhor não falou o placar da... Falei, deputado. Vossa Excelência, que está pensando muito na eleição de Goiânia. Foram 31 votos. Deputado, bem caidade pela palavra. Processo em fase de primeira discussão e votação, 31 e 39. Autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Goiânia, do imóvel urbano que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Está liberado para votação. Solicito, senhor presidente, a todos que votem sim, por gentileza. Está liberado para votar o voto no placar eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. A palavra do deputado Humberto Aldão. Senhor presidente, deixa eu dar aqui um informe publicitário nesse intervalo. Os deputados aí, familiares que gostam da boa comida japonesa, o nosso deputado Henrique Arantes aproveitou a pandemia e adquiriu um restaurante japonês ali na 9 com a T9. Então, estão todos convidados. Ok? E no final, pague a conta, está tudo certo. Se for boca livre, eu estou dentro. Se for cobrado, eu não tenho jeito. Ai, demais. É... Tem desculpa para o Atlético? Gente, vamos, 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 vamos com calma aí com o microfone, senão todo mundo fala de uma versão. 27 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção. Está aprovada em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Sr. Presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 3094, autora a Lei 17.928, 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre normas suplementares e licitações e contratos pertinentes a obras, compras e serviços, bem como convênios, outros ajustes e demais atos administrativos negociais no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados, registrem o voto no placar eletrônico. Já está liberado para votação. Sr. Presidente, solicito que todos votem sim. Obrigado. 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 E aí 30 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3095, autorização à aquisição por doação onerosa do município de Trindade do imóvel urbano que especifica. E aí está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Só um minutinho que ainda não está liberado, agora sim, liberado para votação. Obrigado. 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 26 votos favoráveis, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário, que está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3097, institui a política estadual de atendimento ao cidadão e cria o programa Simplifica Goiás. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Liberado para votação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sr. Presidente, última matéria da ordem do dia. Processo que pareceu favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 3535. Álvaro Guimarães, da denominação ao próprio público que especifica, era o Porto Paulo Lopes, situado no município de Santa Helena de Goiás. Senhores deputados, esse projeto pareceu favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Então, nós não vamos votar no painel, e sim, não vai ter voto nominal, e sim, o voto pelo chat. É a matéria do deputado Álvaro, do aeroporto de Santa Helena de Goiás. Está aí em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os senhores deputados que aprovaram e queiram ficar como estão, os contrários se manifestem no chat. São os contrários, deputado Álvaro. Está aprovado em caminho a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Sr. Presidente, somente essa pauta, constata a ordem do dia. Gostaria de pedir uma gentileza à vossa silência, presidente. Nós estamos com um projeto da Previdência, amplamente já divulgado pela imprensa, e é um projeto que tem o apoio de todos os poderes, inclusive do Poder Legislativo, já amplamente estudado pela Procuradoria, já foi dialogado com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Gostaria de pedir a vossa excelência, ao presidente da Comissão Mixta, que possamos convocá-la apenas para... Já foi convocado. Colocar essa matéria em apreciação, com exclusividade. Ok, já foi convocado, o deputado Mertal já nos solicitou. Nós já aprovamos em plenário e estamos encerrando a presença de sessão, por não haver mais matérias para discussão, convocando a comissão mixta, solicitada pelo deputado Mertal, e convoco outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão.